Gente, muito obrigado. Essa live está sendo organizada pela equipe da Choca Brasil, com muito carinho. E eu tenho a honra de conversar hoje com a Diane Souza. Então, Diane, é um prazer estar aqui conversando com você. Olha, o prazer é todo meu. Eu me chamo Diane Ferreira Souza, sou maranhense, sou fellow Choca. Estou muito feliz pelo convite. Vou fazer um trocadilho aqui. Eu estou well, com well. Estou na sala da minha casa porque eu acho que eu me sinto mais próxima. Eu sinto que é um espaço que a gente consegue compartilhar mais. Então, para mim, traz essa energia de estar conversando com o Elg, de estar conversando também com todo mundo, com a equipe da Choca. Então, vai ser uma hora de um bate-papo muito legal e muito afetuoso entre a gente. É o que eu espero. Ah, pode crer. Não, não tenha dúvida. Bom, eu sou Wellington Nogueira. Eu sou um empreendedor social. Eu vou até contar para você. Você sabe que eu comecei o Doutores da Alegria em 1991, aqui no Brasil. Eu nasci nesse ano. Você nasceu em 91? Ah, que legal! Olha! Poxa, que máximo! Pois é, então. Ai, gente do céu! Passa rápido! Mas, sabe, quando eu comecei, eu era um professor de inglês que tinha estudado teatro musical, então eu virei um ator de teatro musical, daí eu virei palhaço e, de repente, eu me vi à frente de uma ONG. Então, teve um dia que eu me perguntei, o que eu virei? E a Ashoka falou, empreendedor social. Isso foi em 1997. Johnny, aquilo me deu um alívio, porque, assim, eu falava, agora eu descobri o que eu sou. Porque, de acordo com os padrões, né, de que você estuda uma coisa para ser uma coisa, para ter uma profissão a vida inteira, quer dizer, os padrões vigentes na época, a minha vida profissional parecia uma coxa de retalhos. E hoje a gente vê que é tranquilo. Mas a Ashoka foi muito importante, assim, na minha vida, no sentido de me dar uma situada, sabe? O que eu sou, o que eu faço, para quem eu faço, por que eu faço. Eu já sabia, mas, a partir da hora que veio esse reconhecimento, então, eu me senti mais legitimado ainda. Aí eu fiquei atrevido. Sabe uma coisa que é muito legal, nisso que tu está falando? Porque tem, nesse tempo, nesses tempos, né, que nós vivemos, né, eu estou falando mais, assim, da minha geração, existe uma cobrança muito forte para que as pessoas sejam imediatamente algo, né? Você precisa ser algo imediatamente, né? Por exemplo, no meu caso, a pessoa que eu sou hoje foi muitas outras pessoas até se tornar quem ela é hoje, assim, e continua sendo, né? Eu até estava brincando ontem na nossa conversa, que era, tipo, tudo bem, você quer falar com qual de mim, né? Que legal! Mas, o que eu estou querendo falar é a gente tem uma necessidade de que todo mundo esteja num determinado espaço sendo alguém e a gente esquece que as pessoas podem ser muitas outras coisas, né? Da região que eu vim, que é a Baixada Maranhense, aqui no Maranhão, eu iniciei com 13 anos no Instituto de Formação como público-alvo. E tinha uma campanha que marca muito a minha vida, dessa campanha, que dizia, assim, jovem faz arte, jovem faz esporte, jovem faz agroecologia, jovem faz música, jovem dança, né? Jovem viaja. E, naquele momento, isso, para a gente, era uma revolução, assim. Como que eu, jovem de São Bento, posso fazer tudo isso, né? Sim. Vocês estão me levando para que dimensão da vida? Quando eu fui reconhecida pela Choca, em 2018, eu pensei, eu estou sendo mais uma coisa. E eu sempre tive uma cobrança, assim, das pessoas de falarem para mim o que é que você realmente é e o que é que você realmente faz, assim. Como se eu precisasse de um local específico para aterrissar e, a partir daí, permanecer. e eu sempre disse para as pessoas que eu faço tudo o que eu quero na medida que eu construo, né? Por quê? Porque, para mim, é muito importante que a gente enxergue nesse nosso horizonte que as pessoas precisam de oportunidade, né? E isso é um processo constante, né? Que as pessoas precisando de oportunidade, não importa se elas estão em São Bento, se elas estão em São Paulo, né? Elas conseguem se desenvolver e desenvolver o lugar onde estão. Então, eu, como uma boa maranhense, uma boa maranhense não se define exatamente o que é ser um bom maranhense, mas eu, como uma boa maranhense, que falo, eu falo português, mas aqui no Maranhão eu também tenho cinco sotaques, né? A gente tem o Bumba Meu Boi, o Bumba Meu Boi do Maranhão tem cinco sotaques, então eu sempre falo que a gente tem cinco sotaques, por isso uma boa maranhense não se define, né? Considero que é muito importante a gente começar a entender que existe um horizonte de pessoas experimentando e construindo, né? Vida, esperança e alegria em todos os lugares e em todas as áreas do conhecimento, que todo mundo é importante, você pode ser tudo, que você deseja ser. Né, Ua? Exatamente, todo mundo e é isso que, para mim, também sabe, Jane, que você falou, que me conecta com essa visão da Choca de que todo mundo pode mudar o mundo, né? Então, a gente tem, a gente tem a potência, a gente tem a inteligência e, agora, você falou também essa questão, né? da oportunidade, você tem uma chance, uma oportunidade e de fazer, de realizar, mostrar, compartilhar, ser ouvido. E isso, para mim, é o que eu chamo de alegria, porque é um movimento onde você está toda hora se conectando com novas pessoas e, a partir de cada conexão, de cada encontro, você vai ampliando a sua ideia, vai refinando, vai melhorando. Você imaginou quando você começou no Instituto de Formação como público atendido? Ah, acho legal, assim, você falar um pouquinho do Instituto de Formação, né? Mas, quando você começou, Jane, você fazia ideia de que a sua vida ia justamente se desdobrar do jeito que ela se desdobrou e a gente está aqui conversando hoje, e você fez tanta coisa por tanta gente. Eu gosto muito de Conceição Avarista, assim, né? É uma pessoa, é uma escritora que eu leio muito, assim, e que eu me conecto muito com o que ela fala, e ela, dentre muitas coisas que ela fala, ela fala que, antes dos livros, ela conheceu a palavra, assim, né? E eu, antes de tudo, conheci o mundo a partir da oralidade, né? Da minha avó, por exemplo, né? Então, o que eu concebia como que existia do lado de fora, da porta da minha casa para a rua, era o mundo da voz, né? O mundo da voz que cantava, da voz que falava para mim alguma coisa. mas, nesse mundo, eu nunca imaginava que ele tomaria essa dimensão que ele tem hoje, né? Por isso, eu gosto muito desse conceito da Choca, de que, de que, cada pessoa pode ser reconhecida como agente de transformação, porque tem tanta potência dentro disso, né? A Helena fez um post no Facebook falando que existe tanta política acontecendo para além dos três poderes, né? De movimentos, de ativistas, de jovens, de professores, de alunos, de família, de mãe, de mulheres negras, da juventude, e, e quando eu penso, por exemplo, em tudo que eu poderia ter imaginado antes e tudo que, que eu, é, consigo ser hoje, se, por exemplo, eu tivesse, naquele, naquele momento, eu não imaginava que esse conceito de agente de transformação, ele conseguia chegar tão longe, né? Ele conseguia criar, por exemplo, um mundo de pessoas que transformam, porque é isso, você é um agente de transformação, mas o que a gente tem hoje em dia, comigo, com você, com todos os felos a choque, com os jovens transformadores, com as escolas transformadoras, é um mundo de pessoas que transformam, né? É um movimento, assim, que a gente consegue aprender com todo mundo, a gente consegue aprender com os jovens, a gente consegue aprender com as escolas, então, é, isso tudo está construindo alguma coisa, não é? O mundo de pessoas que transformam está construindo alguma coisa, né? Está construindo hoje, está construindo amanhã, né? Então, eu gosto muito desse conceito de transformação, que não é seco, não é enxuto, não é quadrado, ele é, ele faz a gente florescer no caminho, é isso. Você tem toda uma história no esporte, no futebol, certo? Certo. Então, e eu estava te falando antes do nosso papo aqui ficar aberto, que o verbo play, que é traduzido também como jogar ou praticar um esporte, tudo mais, é o verbo do futuro, né? E aí, eu conheci a obra de um autor chamado James Carrs, que ele escreveu um livro chamado Jogos Finitos e Infinitos, né? E você já ouviu falar desse livro? Não, ainda não. Então, esse, ouvindo você, me lembrou muito que ele fala sobre jogos infinitos, porque ele fala que o jogo finito é um jogo que tem lá do time A, time B, ou pessoa A e pessoa B, ele tem regras, ele tem um tempo, e você vai acabar o jogo sendo ganhador, empatador ou perdedor, certo? E o jogo infinito, você não joga para ganhar, o jogo infinito você joga para que mais gente possa entrar no jogo e dar continuidade para ele. E, então, te ouvindo, eu me liguei muito no James Carrs, porque eu vi nessa construção, nessa cocriação de um mundo de pessoas que transformam, a possibilidade de um belíssimo jogo infinito. Você já imaginou se justamente a gente tem mais pessoas aqui, mais Diane, mais Diane escutando, mais Wellingtons, mais pessoas no Brasil inteiro pensando, olha só, eu amo fazer o que eu faço. Você começou nos esportes, os esportes foram super importantes na tua vida, não é? Isso. Exatamente. Eu estou pensando, El, que de repente, dentro desse mundo de pessoas que transformam, eu acho que nosso primeiro jogo, se a gente está imaginando a construção desse mundo, eu acho que um jogo que pode ser o jogo de todo mundo é esse jogo do infinito. Estou pensando que, por exemplo, a gente sabe que hoje no Brasil existe uma enorme desigualdade, que a pandemia escancarou a urgência da gente nos posicionar e posicionar para enfrentar mesmo e combater a raiz dessas desigualdades. E eu não consigo ver uma solução para isso se a gente não mover ou motivar ou convidar os players para esse jogo. Exatamente. Não só quem está sofrendo essas privações ou quem está ali sofrendo as desigualdades, mas todo mundo. Porque o problema de alguém, o problema de morrer um jovem negro no Brasil a cada 23 minutos é um problema de todos. E não é um problema de um minuto no Instagram. É uma solução para um jogo infinito de todos. Enfim, eu estou aqui pensando nessa possibilidade de como se cria soluções dentro desse mundo de pessoas que transformam. quem são essas pessoas? Todo mundo que está nos assistindo pode ser um agente de transformação. De transformação, sim. E é muito importante, Justa, a gente, quando a gente tem uma visão, uma ideia de tornar, criar alguma coisa para engajar mais gente, para tornar a vida melhor, no que a gente começa, a gente vai trazendo mais gente e esse movimento vai crescendo, que eu vejo muito quando eu li a história da tua vida, foi isso que aconteceu, né? Você, aos 13 anos, você começou a entrar nos esportes e, de repente, algum tempo depois, você já estava ajudando toda a juventude a praticar esportes, a construir quadras, a criar jogos. E, quando a gente fala desse tal jogo infinito, você me deu uma imagem muito legal. E se a gente começasse um movimento de um jogo infinito para acabar com as desigualdades? E, uma vez que a gente tivesse acabado com as desigualdades, um jogo infinito, o que seria? Todo mundo tem condições, está todo mundo saudável, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre, quer dizer, é um trabalho que não para. E, quanto mais gente a gente traz para esse jogo, mais potente ele fica. Então, eu acho que a gente pode pensar também naquilo, no sentimento que gera os sentimentos que fortalecem as pessoas, né? Fala dele. A alegria te gera esperança, esperança, que te fortalece para que você desenvolva uma habilidade, né? E dentro desse jogo, né? Que não é apenas um jogo, né? É uma estratégia também, né? Porque a gente tem que imaginar que a gente precisa se organizar e ter estratégia. então, eu fico pensando, eu, ano passado, Uel, a gente se encontrou em São Paulo no evento da Choca, e eu fui visitar os meus inscritos desse momento, né? E em uma das tuas falas, tu disseste uma frase que para mim ficou muito, muito marcada, assim, e está o tempo inteiro ecoando dentro da minha cabeça. tu falou sanidade, a sanidade é o play daqueles que não têm imaginação, né? Não sei o que eu dizer que, por exemplo, dentro desse mundo de pessoas que transformam, a gente tem pouca sanidade do ponto de vista, do ponto de vista, por exemplo, da normalidade, de achar que é o que que o que existe deve existir porque deve existir e está tudo bem porque é o equilíbrio das coisas, é isso? Não, quer dizer, a sanidade é o playground do sem imaginação, né? Porque justamente quando você fala, ah, vamos colocar palhaça no hospital, ou vamos mudar a vida das pessoas pelo futebol, a galera vai falar, ah, pelo amor de Deus, isso é insano, isso é louco, né? mas a gente acredita, a gente vai lá e faz. Tem até aquela outra frase que ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez, né? Então, nesse sentido, sabe que eu penso assim muito que nós que temos carreiras assim, não muito lineares, a gente justamente, para muita gente era, isso é estranho, porque voltando ao início do nosso papo, você tem que começar, você tem que estudar, você tem que escolher uma disciplina, você vai prestar vestibular, aí você vai fazer aquela faculdade, aí você vai fazer, quer dizer, tem todo um caminho pré-determinado e de repente você faz outro, a vida te leva a fazer outro, e quando você faz esse outro caminho, você descobre um universo de possibilidades, exatamente porque você fez o errado, você fez o maluco, você fez o diferente, então, não quer dizer que sempre dá certo, mas até quando não dá certo, que a gente cai, a gente aprende, e a gente se levanta, a gente, né? Se continua andando, continua fazendo, continua acontecendo, então, é nesse, é muito nesses sentidos, se alguém me falar, a primeira vez que me falaram, olha, eu quero que você venha fazer teste para ser palhaço em um hospital, eu olhei bem para a cara da criatura e falei assim, palhaço em um hospital, tá, muito obrigado. Para mim, a ideia era estapafúrdia, né? Aí eu fui ver como era o trabalho, e a hora que eu vi o trabalho, eu falei, cara, tem método, tem ritmo, tem beleza, e tem uma dimensão completamente diferente de trabalho, de ofício, tanto que, por isso que, durante muito tempo, eu falei, o que que eu sou, né? O que que eu faço? E aí, o empreendedorismo social se tornou esse, esse campo onde eu me encontrei, me reconheci, mas exatamente porque, se eu for olhar a minha história, é uma, como chama? a colcha de retalhos. Aí, pessoal, Jane, é o seguinte, aqui, tem aparecendo uma pergunta aqui das pessoas que estão assistindo, né? Essa, nossa conversa. O que que, então, vamos, o pessoal está curtindo, então, vamos jogar uma pergunta de volta. O que que move, cada um de vocês que está assistindo, a continuar acreditando no mundo transformado em meio a esses tempos? Muito bom. Olha, eu, eu, a gente, a gente tem uma, uma noção da vida, de que ela, por, por, por ser finda, né? Por ter um, um tempo, ela precisa obedecer a lógica de nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? É, a gente está, a gente está, pouco a pouco, ressignificando esse, esse movimento, mas eu sempre, eu sempre gosto de conversar que existem, que existe um florescer, nessa, sim, sim, nessa, nessa vida, né? Que você floresce no caminho, quando você chega, quando você sai, mas existe um florescer e as pessoas precisam, é, as pessoas precisam aproveitar isso, elas precisam desfrutar disso, elas precisam se dedicar a esse florescer, elas precisam se dar essa oportunidade. O que me move a continuar acreditando no mundo de pessoas que transformam nesse tempo, é tudo que eu vejo acontecendo por aí, né? Quando você olha, por exemplo, o Brasil, no caos político que ele está nesse momento, né? E você olha que existe uma rede de pessoas que estão juntas, construindo alternativas para que outras pessoas que não necessariamente do seu círculo próprio consigam, né? Fazer alguma coisa, isso me move, né? É só você olhar eu sei que a gente tem muitos, muitos exemplos que não são legais, né? Que nos desmotivam, que tiram as nossas... Que são mais propagados, né? Que são mais propagados, mas se você for, se você for em todo canto do país, você vai encontrar uma rede de pessoas que está o tempo inteiro. Eu cresci num regime matriarcal, né? Sou muito feliz, mas quando eu penso, por exemplo, que a minha avó, que é parteira, criou 10 filhos, tantos outros netos, fez quase 2 mil partos de graça, eu fico imaginando, e isso, eu estou falando de uma pessoa que minha avó tem 90 anos, né? Então, eu tenho 28, então, vamos lá, 28 anos atrás, a minha avó estava fazendo parto de graça, né? Por quê? Olha a capacidade transformadora que tinha a minha avó naquele momento, né? Naquele momento, para poder criar uma rede de solidariedade, uma rede de apoio, para que outras pessoas pudessem, por exemplo, ter um parto seguro, ter um parto íntimo, ter um parto sano. eu vejo os exemplos, eu gosto de ver os exemplos, eu gosto de ver quem está em movimento, quem se movimenta com a gente, e isso me faz pensar, por exemplo, que quando você pensa uma comunidade, uma comunidade, né? Aqui, por exemplo, na cidade de São Luís, ou uma comunidade rural na Baixada Maranhense, o que você olha dentro da comunidade é um monte de gente que é um agente transformador, que criou o seu próprio mundo, né? De pessoas que transformam, que estão fazendo, não só a sua parte, mas estão fazendo o possível para, por exemplo, manter ou para criar novas soluções para que todo mundo naquela comunidade consiga conviver igualmente, né? Diany, agora, desculpa te interromper, mas é porque eu estou ouvindo você e eu estou pensando, ok, como é que você dribla quando alguma coisa não dá errado ou você tem algum momento que te faz olhar e falar assim, tá, um mundo de pessoas que transformam, mas, meu, cara, hoje está difícil transformar qualquer coisa, como é que você lida exatamente com esses problemas imprevistos? Você vê, a gente hoje tem uma cultura, eu acho que finalmente as pessoas, o Brasil está começando a acordar para o antirracismo, de uma grande anestesia, né? Então, eu chamo de anestesia quando você se acostuma com uma situação e você não vê mudança, e você, ah, é assim e pronto. Então, você decora e repassa frases, falas, né? Mas elas estão completamente descoladas das suas ações. Então, eu vejo muito essa incongruência e eu acho que finalmente com esse com esse fato horrível que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Mineápolis, mas finalmente as pessoas começaram a falar, opa, peraí, vamos sair, vamos ver os fatos, né? E vamos sair dessa história, dessa ilusão de que, por exemplo, não existe o racismo e tudo mais. Então, quando a vida te jogou a diversidade, você driblou como? O que que... Well, eu... Eu não nasci preta. Eu nasci preta, né? Mas só me tornei depois, né? Infelizmente foi isso, assim. Por quê? Porque quando a gente pensa o racismo no Brasil, a gente sempre parte... Tem um livro excelente que eu deixo logo de indicação aqui, que é Racismo Recreativo, porque a gente é um dos poucos... Eu acho que é o país no mundo que se diverte ou entende que nós, as pessoas autorizam, se sentem autorizadas por brincar com o racismo. Exato. Por fazer dinheiro com o racismo, né? Por achar que isso é uma recriação, né? Então, assim... A desconexão, né? Com a verdade aí... Porque todo mundo, todo mundo tem um potencial incrível pra ser racista. Por quê? Veja bem, quando você é um país que você é criado com uma lógica eurocêntrica, né? Com uma lógica de colônia o tempo inteiro, quando você é um país que, por exemplo, se você for pra dentro de uma escola de ensino fundamental, na área de história, e você não vê que existe um letramento racial dentro da escola, quando você olha pras novelas do nosso país e a pessoa, o corpo negro, é sempre o corpo que tá na subalternidade, que tá sempre ali como escravo, como bandido, como cozinheiro, né? Ele nunca ocupa um espaço diferente daquilo que é o espaço, que é do lugar ruim, você tá criando, você tá construindo, né? E é um sistema, né? É um sistema, você tá construindo pessoas como a serem racistas. Exato. E o que é racista é um ato de todos nós, é um ato de todos nós, porque a gente não quer, por exemplo, eu não quero ser a cota de um grupo de amigos, entendeu? Sim. Eu não quero, eu tô realmente, eu postei esses dias no Facebook, no Instagram e Facebook, eu tava muito cansada, cansada, cansada mesmo de ficar o tempo inteiro tendo que ser e me desviar, né? Desviar das pessoas, dos olhares, cansada, cansada de contar o meu aniversário em dias e não em ano, sabe? Eu tô há 28 anos e seis meses viva, né? Quantos dias tem isso? Então, assim, essa é a realidade do Brasil e não é todo dia, não é todo dia que a gente acorda achando que o mundo de pessoas que transformam é é um mundo para todos, assim, né? Porque por que existe o mundo de pessoas que transformam? Essa é a pergunta. Por que que existe a necessidade de se criar um mundo de pessoas que transformam, né? Não é porque existe apenas uma urgência ou urgências ou emergências, é porque existe um sistema que tá oprimindo um monte de pessoas, né? O que nós somos hoje é parte de tudo aquilo que construíram para que a gente conseguisse ser, né? Então, a gente sempre fala, por exemplo, que os nossos passos vêm de longe, vêm de muito longe. Então, para mim, quando eu, por exemplo, eu tenho, eu vou ler um poema daqui a pouco, da Conceição Evaristo, mas tem uma frase desse poema que me motiva muito, que é quando, que o mundo que eu quero é um mundo em que todo mundo consiga ouvir o eco da vida-liberdade, né? É tão profundo isso, porque é a juventude, por exemplo, ativa, é a juventude com oportunidade, é a escola que escuta para além dos seus muros, né? São as diversas famílias que surgem, quem tá construindo esse amanhã são todos esses sujeitos, né? Exato. São as mães que são chefes de família, né? São as avós, são as parteiras, o amanhã é construído por essa individualidade coletiva de todo mundo, né? Que tá todo mundo ficando no nosso playground. Exatamente, me traz o jogo infinito, né? Tem toda uma galera que tá nesse jogo infinito, inclusive, deixa eu te falar, olha só, a gente teve o pessoal, a nossa equipe maravilhosa da Choca tava mostrando que a gente tem umas mensagens aqui, né? Érica Zanotti, ela tá falando, Clarice Lispector uma vez escreveu tudo que nele foi violência é em nós furtivo e evita um olhar do outro pra não corrermos o risco de nos entendermos para que a casa não estremeça. Isso faz muito sentido pra mim, nesse momento do mundo. E o que é que vocês acham? O que você acha, Alô? Eu, justamente, eu acho que eu tava observando, eu tava inclusive comentando hoje sobre essa questão. Tem gente que chama de piloto automático, eu chamo de anestesia, quando você recebe um programa e começa e começa a reproduzir, então, sem pensar no que você tá fazendo, né? Então, você fala, não, eu não sou racista, mas você convive tranquilamente com o fato de que, nas novelas, aquela situação que tá posta, onde justamente o negro, ele tá sempre numa subposição e tudo mais, a gente encara isso como normal, mas eu não sou, entende? Então, e a gente, isso vai sendo tão perversamente repetido que ocorre da gente se acostumar. E aí, é que a gente fala uma coisa e faz outra. Isso dá muito trabalho, porque é muita desconexão, né? Você, então, o que que eu virei? Um fantoche, ou alguém, eu chamo isso de um tipo de anestesia, porque você não sente a dor, você não sente, você não vive a empatia, de realmente entender o sofrimento do outro e acolher isso. E é muito bonito dizer que a chopa gosta, eu vou dizer gosta, mas esse conceito de empatia é uma coisa que move muito as ações da Ashoka, né? Como é que você, a potência que tem a empatia para criar relações seguras, onde você reconhece o outro como um ser capaz, um ser que pode estar junto, um ser que transforma. Eu gosto muito disso. tem uma coisa muito interessante, que é quando a gente imagina, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem uma pergunta-chave na nossa live, que é quem constrói o amanhã nesse tempo de urgências. Exato. Quando a gente imagina, por exemplo, esse amanhã sendo construído, esse amanhã não pode ser construído sobre a lógica do tão falado e vazio novo normal, né? Porque o normal nunca me contemplou, né? O que é normal, né? O normal nunca me contemplou, né? Então, se eu fosse construir o amanhã a partir do normal, seria uma construção onde eu não estaria. E provavelmente, muito provavelmente, você estaria conversando com uma outra pessoa que não fosse eu nesse momento, né? Então, existe uma solução, não existe uma única solução para os desafios que nós temos no mundo. Existem soluções, né? Porque somos pessoas, que estamos em diferentes frentes, mas cada um de nós constrói uma peça para essa engrenagem funcionar. Sim. E se ver nessa posição, né? Se ver construindo essa peça, né? Se ver construindo a máquina que constrói a peça, é muito importante. para mim, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre que esse amanhã que está sendo construído, ele está sendo construído por quem, né? Ele está sendo, por exemplo, construído pela dona Rosa, que no início da pandemia construiu, costurou mil máscaras para doar para as pessoas que realmente não conseguiam ficar em casa para poder ir trabalhar. isso não é novo normal, isso não é normal, isso não é um pouco de ano, né? Porque, mais uma vez, a normalidade não me alcança, pelo menos a mim não. Não, e exatamente o que que é esse tal de normal também, né? Então, voltando para essa questão da empatia, quando você menciona a dona Rosa, justamente, dali de onde ela estava, com o que ela, com o trabalho dela, ela fez mais de mil máscaras. Quer dizer, eu acredito que tudo que a gente tem e faz tem mais sentido quando você está fazendo por alguém ou por um mundo, por esse mundo de pessoas que transformam. E esse novo normal, sinceramente, assim, seja lá, não é seja lá o que for, mas agora, está tendo uma oportunidade, eu acredito, é como se tivesse uma brecha aparecido para a gente começar a revisar tudo, porque todo mundo parou, todo mundo parou, todo mundo parou para pensar, todo mundo parou para refletir, eu tenho observado muito isso. E por isso a importância de conversas como essa para inspirar as pessoas, para a gente começar a repensar. a gente vai querer sair para o mesmo? A gente já percebeu que não dava mais para continuar desse jeito há muito tempo, não dava mais mesmo, mas agora não dá mesmo, agora é, agora é, é agora, né? Eu, eu, a gente está, eu estava conversando com, com a equipe da Choco, Rafa, Michelle, o Rick, é todo mundo conversando muito sobre, a gente está falando no amanhã e o agora é muito valioso, né? Porque é agora que a gente vai fazer esse amanhã, né? Eu não posso viver quarta em função de quinta, né? Esse momento meu e seu tem um brilho, tem uma energia, tem uma força que é para viver, né? Que é para sentir, que é para saborear, que é para saborear, e aí pensando nisso, eu queria te fazer uma pergunta que é, a gente sabe que a gente é inspirado o tempo inteiro, a gente inspira e é inspirado assim, o tempo inteiro com muita gente, com muitas pessoas, por instituições, e eu queria saber se tem uma pessoa ou algumas pessoas ou alguém que nessa sua trajetória um lugar, né? Que te... que te... que te motivou, assim, né? Que trouxe para você algo diferente para ser visto. Ok. Muito obrigado por esse presente dessa pergunta. Eu vou fazer que nem novela, vou fazer aqui um intervalo comercial, porque, olha, estão aparecendo contribuições lindas das pessoas. É verdade. Olha só, me movo freirianamente porque sou gente e porque amo as pessoas e por amá-las me movo pelas próprias pessoas e uma vida digna para todos. Tertúlia Maturana. A Tertúlia fala Maturana traz a força da ideia do amor na construção social. O amor é a aceitação do outro como legítimo outro na convivência. E a Dani Paiva, ela está falando a ruptura da normatização é que é o grande desafio. E o Vitor Zanelato, ele está falando o normal que nos trouxe até aqui não cabe no futuro que nós buscamos. Yes, exatamente. e aí eu vejo a beleza e a força dessa pandemia. A gente estava falando de incubadora, eu sinto que agora está sendo um momento de incubação e fervura, tem um fervo aí acontecendo para a gente começar e esse fato horrível que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi, acredito que foi a primeira vez que as pessoas tiveram a oportunidade de ver uma bestialidade como essa e começar a falar peraí um pouquinho, eu não posso calar, senão eu vou me tornar cúmplice. Eu acho que pela primeira vez se começou a ter uma noção do que significa esse piloto automático, esse hábito, esse normal que a gente aprendeu de um jeito no discurso, mas não tem nada a ver com a fala. E o normal que nos trouxe até aqui não cabe no futuro que nós buscamos, concordo, em gênero e número e grau, mas eu vou voltar para o amor. Então, Jane, o que me inspira é muito a vontade de continuar indo para frente, a curiosidade, a exploração, o escarafunchar, que é uma coisa para mim que eu trago de criança de curiosidade. Mas como é que é isso? Mas como é que é aquilo? Então, é como se a gente não ficasse satisfeito o suficiente e fosse atrás de mais respostas. Ou porque você tem uma resposta e aí, em vez de se contentar com a resposta, você já vai fazendo outra pergunta em cima. Essa inquietação de fazer mais, de saber mais. E eu vi muito isso nas crianças. Quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu via crianças com quadros de saúde tão difíceis, tão complexos, suportando tamanha dor com procedimentos médicos e tudo mais. E eu via essas crianças com muita serenidade e acolhendo esse sofrimento também a se abrirem para um momento de brincar, para um momento de jogo, se abrirem para a sua imaginação, para estudar, para ler. Então, esse, para mim, foi... Quando eu vi aquilo, eu falava assim, caramba, eu não estou fazendo nada. Eu preciso aprender com essas crianças a fazer algo, a dar sentido ao ato de viver. rir. Então, essas foram as minhas inspirações. E, junto com isso, sempre aqueles que fizeram rir. Porque eu acho que tem uma coisa muito bonita do palhaço, que é, ele gosta tanto do outro que ele aponta nele mesmo as bobices, as loucuras, as idiosincracias do outro. Para o outro, rir. com ele. E, ao rir com ele, começar a entender, opa, peraí um pouquinho, esse cara sou eu. Peraí, eu estou rindo. Então, é um processo de despertar a consciência. E, nesse momento, a minha metáfora, que eu estou usando muito, é essa. Como eu fiquei 28 anos, né, trabalhando como um palhaço no hospital, eu vejo que agora está todo mundo internado. e a gente está que nem as crianças, né, não vê a hora de ter alta para sair. Mas, quando a gente tiver alta, que mundo é esse que a gente quer encontrar? Que mundo é esse que a gente vai encontrar? A Jussara fala assim, e o que é normal? E se o normal for o que viemos antes da pandemia, o que vivemos antes da pandemia, para mim, isso é o que não quero como futuro. E a Dani fala, a ruptura da normatização é que é o grande desafio. eu concordo com vocês plenamente. O normal, ele impõe uma lógica de controle, de poder, de igualdade, né? Então, ele impõe uma lógica que todo mundo, no subconsciente, acaba que todo mundo andando dentro desse normal, né? Todo mundo vive dentro desse normal, normal, né? E esse normal cria a naturalização das coisas, por exemplo. Sim. Então, cria o fato de você, por exemplo, ter alguém, né? Quando vocês imaginam, por exemplo, vocês ficam estarrecidos, ou quando vocês ficam assustados com alguém fazendo um comentário absurdo na internet, vocês perguntam, será que essa pessoa não sabe do que ela está falando? Ela está falando dentro de um normal. dentro de um processo de naturalização que ela vive. Então, para ela, está tudo natural, porque, obviamente, essa discussão é mais ampla, tem outros sistemas, mas, Jussara, como eu disse, eu vivi dentro de um normal, mas que esse normal nunca me contemplou, então eu tive que me adaptar. E tudo que eu sempre quis foi não me encaixar. Ah, que legal! que nem o nosso palhaço também. Eu já não nasci encaixada, então, para mim, é essa coisa que você fala de não querer um futuro com esse normal antes da pandemia, eu venho querendo esse futuro sem normal há 28 anos, assim. Eu venho querendo que a gente, eu venho querendo realmente que a gente tenha um espaço que não oprima, né? Quer ver um exemplo que parece, um exemplo que parece simples ou simplório ou que nem parece real, né? Que as pessoas podem achar que não faz sentido, é que, por exemplo, eu tenho meu cabelo Black Power e eu só fui usar um shampoo, um shampoo de cabelo, sem ser cabelo liso, porque só vendia shampoo, cabelo liso na minha cidade, quando eu tinha 19 anos. Entendeu? Semana passada. Semana passada. Não existe uma naturalização dentro desse normal, existe, é óbvio que existe, né? E onde eu estou, eu sempre estou num lugar onde eu não quero estar dentro desse normal. Agora, a ruptura dele, a ruptura dele é uma responsabilidade de todos nós, e não apenas de quem não quer se encaixar, né? E super difícil, porque o normal controla, né? A normatização controla, ela serve pra isso, ela serve pra controlar. E tá todo mundo, todo mundo gosta de estar, todo mundo gosta, por exemplo, de estar dentro da sua casa com segurança, né? Existe uma normatização por trás desses processos que eu torno dizer, são sempre processos sistemáticos, né? Existe um sistema por trás deles. E como que a gente faz? Assim, não tem uma resposta, né? A gente tem que ir pra ação mesmo. Esse é o desafio que eu acredito que não só a pandemia nos está dando uma oportunidade, porque eu acho que todo mundo está parando e refletindo. Agora, como que você acha que a gente pode, dentro da tua experiência e de tudo que você viveu, como você acha que a gente pode tirar proveito dessa oportunidade, Diana? Olha, a minha avó tinha uma amiga que era caixeira, caixeira do Divino Espírito Santo, a Madalena, Dona Madalena. A Dona Madalena, ela tinha uma beleza por trás dela, eu achava sensacional, por exemplo, todo o processo que ela tinha pra poder criar de forma artística sua apresentação. Ou como ela, como havia uma beleza por trás do encontro dela com outras caixeiras do Divino Espírito Santo. Quando eu penso, por exemplo, em coisas que me inspiram, eu sempre estou usando, eu sempre estou dentro do Maranhão, o Maranhão me inspira muito, o Maranhão em todas as suas dimensões me inspira muito. Mas por que eu estou usando a Dona Madalena? Porque ao puxar aquela corda que serve pra afinar a caixa do Divino, ao colocar essa faixa no corpo, ao tocar, ao cantar, existe um movimento por trás da Dona Madalena, que é o movimento de por que existir. Por que existir dessa forma? Porque você pode fazer, você pode existir de outra, mas por que que ela está existindo dessa forma? E eu sempre fui inspirada por essa pergunta. Por que existir? por que existir dessa forma? E como fazer? Não existe receita, UEL. Nós, pra ficarmos UEL, não precisamos, não temos receita. o que existe é a possibilidade de você contemplar que existe um mundo para além desse mundo que você consegue ver todos os dias pela televisão ou quando você abre a porta da sua casa. Existem mundos dentro desse mundo que a gente contempla como um único. Feito de pessoas, de coletivos, de artistas, de movimentos, de jovens, a juventude tem uma força transformadora muito bonita. Então, nós não estamos buscando uma solução porque o que nós entendemos é que a solução é feita por todo mundo que está construindo e desenhando desde o seu local, do seu território, a possibilidade para que outros tenham a mesma possibilidade que ele de acessar ou de ter ou de viver, de estudar, de adquirir um livro. É isso. Eu acho que a Dani mandou uma mensagem. A Dani mandou. Eu ia até comentar. Ela falou assim, eu discordo que esse seja o primeiro momento que se mostrou a violência racial. O próprio Black Lives Matter nasceu há seis anos atrás com o assassinato do Traven Markham. A diferença para agora é que a convulsão social pelo momento econômico se tornou inadiável. Dani, superobrigado pela tua colocação. Deixa eu me expressar melhor aqui. eu nunca tinha visto na vida real e justamente porque uma jovem filmou com o celular um ato de tamanha covardia e selvageria como foi aquele que a gente presenciou, que é ver aquele policial se ajoelhando e você ouvir o homem falar eu não consigo respirar e ele continuar. Eu nunca tinha visto nada tão sustentado e eu acredito que também o que está movendo muita gente em vários lugares do mundo a se manifestar contra isso é porque, para mim, foi a primeira vez que eu vi um ato desta violência que não era numa novela, que era a vida real acontecendo. Então, para mim, foi um escancaramento. o Will Smith falou diante desse movimento todo que está acontecendo é que as pessoas, muitas pessoas falaram que o racismo não estava crescendo, né? E não, o Will Smith falou que ele não está crescendo, ele está sendo filmado. E aí, o que acontece? Tem muita gente que essa perversidade de você aniquilar corpos negros, de você achar que corpos negros eles não têm valor, acontece há muito tempo. Sim. Porém, a pergunta é você tem interesse realmente por isso ou você se dedica a outra coisa, né? Quando chega para você, quando chega um corpo negro para você, da forma que... Olha só, no Brasil, a gente tem um extermínio da população, um genocídio da população negra, né? Você tem um sistema de acabar com a juventude negra. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Fica invisível, fica no polo do secundário, né? Mas eu, por exemplo, estou aqui, estou aqui. E que bom que eu estou aqui, porque eu podia não estar, né? E não importa, não importa para muita gente, né? Só importa porque rende umas curtidas e uns likes, né? Mas essa é uma luta de todos nós. Essa é uma luta de todos nós. As pessoas precisam ser antirracistas e precisam assumir, sim, que já foram racistas e que têm impregnado dentro da cabeça pensamentos racistas. E não precisa ficar pedindo aula para preto, não. Você dá uma pesquisada, irmão. Entendeu? É isso. Exatamente, para mim, Diane, foi, assim, muito forte quando eu vi aquelas cenas, porque exatamente a gente tem esse discurso. Não, eu não sou racista, mas a gente não age de modo a honrar esse discurso. Então, é esse descompasso que eu vejo e esta cena trágica, eu acho que ela teve esse impacto de mostrar, está vendo o que é a realidade? Que você acha que conhece, mas não conhece? Isso foi só uma imagem das milhares, como você falou. Então, foi dessa forma que eu vi o Danilo. A gente está conversando sobre a urgência que as pessoas estão tendo em pensar o futuro, e não podemos perder de vista o passado, a necessidade de vivermos esse agora valioso. E eu tenho um poema da Conceição Evaristo, que é um poema extremamente... A Conceição Evaristo é muito necessária, mas esse poema é um poema que mexe muito comigo, porque... E eu acho que ele consegue revelar isso que a gente está conversando agora, que é o poema Vozes Mulheres, que eu vou pedir uma licença poética para ler aqui. Por favor! Para vocês. O poema fala assim, A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. é esse amanhã que a gente está conversando para construir. É um amanhã que recolhe todas as vozes, que recolhe a voz da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, e que talvez na voz de minha filha a gente sinta esse eco da vida-liberdade. Mas o amanhã é uma responsabilidade nossa. O amanhã precisa ser praticado com empatia, com coragem. Enfim. Eu ia ser. momentos finais, não é, Uel? Exato. Eu quero agradecer. Você nos deu esse poema da Conceição Evaristo belíssimo. E me tocou muito porque aí entra para mim, dentro da minha história, o papel da arte. De fazer a gente refletir profundamente e acessar a nossa inquietação para poder fazer um movimento diferente, um movimento de mudança, um movimento de transformação. Então, eu quero agradecer muito a tua generosidade em dedicar esse tempo da tua vida para compartilhar tuas ideias com todos nós e te cumprimentar muito pelo seu trabalho. que dentro do esporte, por isso que eu te perguntei naquela hora, como é que você dribla os problemas. Você me inspirou muito e eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui hoje nessa conversa. Eu estou muito feliz, muito feliz de compartilhar esse momento contigo na minha sala, com todo mundo que está assistindo a gente. Eu queria dizer muito obrigado para a equipe Achola por oportunizar esse momento. Eu sou uma pessoa que foi criada sempre com pessoas mais velhas. E quem me conhece sabe que para me convidar para alguma coisa é fácil, é só café e uma conversa. Você conversar com o mundo já me ganhou completamente. Se passar mais de cinco minutos conversando, já me ganhou completamente. Mas eu gosto muito dessa troca de saberes. Eu acho que essa intergeracionalidade também é um dos pilares que pode sustentar um amanhã para todos, para todes. e estou muito feliz, estou muito feliz e também saio daqui muito motivada. Enfim, agradecendo a todo mundo que enviou perguntas ou contribuições para a gente aí nos comentários e dizer que a gente se encontra em algum lugar, em algum momento e conheçam o Maranhão. Vocês vão gostar. Maravilha. Vamos lá. Assim que acabar essa loucura toda, assim que a gente já estiver seguro para ir e vir, aí a gente com certeza vai fazer uma visita e a gente vai fazer uma live para ir direto do Maranhão. Jane, Souza, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela inspiração e muito obrigado justamente por essa oportunidade de diálogo intergeracional e muito obrigado a toda a equipe da Choca, porque vamos terminar com uma pergunta, nesse tempo de urgências, quem é que vai fazer o amanhã? Não tenho a mínima ideia, a minha solução... Nesse tempo de urgência, quem é que vai fazer o amanhã? Vocês têm que acompanhar também as outras lives que a Choca está promovendo nessa série de lives de um mundo de pessoas que transformam, tá bom? No Insta e no Face, a gente está conectado. Jane, beijão, tchau pessoal, até mais, valeu a Choca, até daqui a pouco. Tchau.